É uma questão muito difícil, mas na verdade o que eu posso dizer para essas pessoas é que elas procurem alternativas fora dessa região. Infelizmente é o que me vem à cabeça quando eu leio um relato desse, porque acho que em 10 anos é muito pouco tempo para se resolver uma questão onde uma cidade, uma população e a sua economia são abastecidas com uma geleira que simplesmente não vai existir mais. Se não existe uma política pública realizada já há algum tempo para levar água a essa região, eu entendo que a única solução é, infelizmente, essa aldeia buscar alternativas de sobrevivência em outro local. Não conheço geograficamente a região, mas entendo que sem água simplesmente não há vida. E aí Obrigado.